Um novo conceito de máquina, painel de comando redesenhado e elemento de transmissão revolucionador. Apresentamos a você a nova Halter CNC da Ferdorf, a linha Entry, mais do que você imagina, por menos do que você espera. Sua estrutura é feita com precisão em aço carbono, sua carenagem protege os motores mais do que qualquer outra máquina. E não são só os motores, todos os componentes estão protegidos por um projeto inovador. Avanço rápido de 20 metros por minuto, tornando o processo ultra rápido. A eletrônica, a mecânica e a interface foram otimizados para trazerem a melhor experiência em CNC. Os sensores de referenciamento aumentam drasticamente a precisão em produções de vários dias, uma das coisas que ajudam a conseguir uma precisão de 2 centésimos e meio. A Entry supera os testes de desempenho com a maior qualidade de Halter de entrada. Está disponível em 4 tamanhos, 0705, 1510, 2015 e 3020. Tudo isso e muito mais fazem da Entry mais uma máquina inovadora da Ferdorf. Deixaremos uma marca no universo.